Este ano, dá-lhe aquilo que ela sempre sonhou. A vacina Covid-19 da Pfizer. Não dês o corpo, dá o anticorpo. Porque a forma mais rápida de chegar ao coração é uma seringa. Inoculem-se de amor. Vacina Covid-19 da Pfizer. Não desculpe o que eu quero. Não desculpe o que eu quero.